E aí galera! E aí galera! Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Aqui é a Michele e... O Brian. No canal Brian Roxbury. Mas eu estou aqui para fazer um smoothie challenge. Desde o ano passado tem pessoas me pedindo para fazer o smoothie challenge. E aí eu pensei em fazer um jeito de misturar as culturas brasileira e americana. É, que beleza! Então o que eu fiz? Eu peguei duas comidas gostosas e duas comidas ruins para smoothie, tá? Para smoothie, não significa que é ruim na vida, é tipo para outras coisas. Brasileiras e duas coisas ruins e gostosas americanas. Então o que a gente tem aqui do lado dos Estados Unidos? A gente tem peanut butter. Legal! A gente tem Girl Scout cookies. Biscoitos, né? As bolachas das escoteiras. Tem molho de barbecue dos Estados Unidos e tem molho que se chama ranch. Isso é spicy ranch. É, é um molho que eu nunca vi no Brasil. Pode ser que tenha, mas você também não viu, né? Quando você estava lá. Não, não muito. Talvez uma vez. É, então não é muito comum. É um molho aqui dos Estados Unidos. Então essas foram as escolhas dele. Para mim nós temos o suco de maracujá, né? Maracujá é uma fruta super brasileira. Tem em alguns outros países tropicais, mas por exemplo não tem aqui nos Estados Unidos, tá? Açaí. Mais brasileiro que isso, impossível. Mas é um açaí próprio pra smoole. Não é açaí de tigela pra comer, tá? Temos batata palha. Que, enfim, eu também nunca vi em nenhum outro lugar do mundo a não ser no Brasil. Então a gente vai considerar brasileiro. E o caldo quinoa, que, bom, existe caldo em outros lugares, mas o caldo quinoa, sabor galinha, brasileiro. Então, a gente vai sortear primeiro duas coisas brasileiras. Não sei qual que vão ser. E depois duas coisas americanas. Colocar leite e experimentar. Whatever. Torce pra que sejam coisas gostosas. Tá bom. Vai o quê? Você vai sortear... Eu acho que não pode ter uma combinação de quatro coisas que vai dar algo gostoso. Primeiro. Açaí. Yes! Gente, eu juro que a gente não tá roubando, né, amor? É legítimo o negócio. Ok. Açaí. Vamos lá, próximo. Oi, por favor. Batata palha. Tá, eu acho que o caldo de galinha seria pior do que batata palha. Sabe o que podemos fazer de novo, editar e eles não vão saber, né? Mas aí não vale, gente. Eu não quero roubar. Vamos lá. Eu não vou colocar muito porque batata palha é caro aqui quando a gente encontra, então... É, boa desculpa. Não, isso é suficiente, né? É mais do que suficiente. Então, beleza. Agora... Vamos pegar as quatro coisas americanas. Eu tiro agora e você põe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu só não quero molho barbecue. Ai, molho barbecue! Eba! Ai, que nojo! Ai, que desperdício de açaí e de... Ai, chega! Vai ser interessante porque os dois molhos são bem fortes. sozinhos, então... Aham. Juntas. Ah, agora leite. Bastante leite. Ai, não tô feliz. Não tô empolgada pra isso. Não? Ah, foi sua ideia para um vídeo. Não, eles que pediram. A culpa é deles. Vai fazer barulho, gente. Ah, parece um smoothie de açaí, né? Parece um smoothie de açaí. Igualzinho que a gente faz aqui em casa. Eu não posso cheirar, só vomitar. Oh, meu Deus. Oh, é realmente ruim. Oh, você viu aquela louca? Eu acho que foi doce aí. Gente, é muito amor por vocês, hein? Tchim, tchim. Saúde. Tchim. Ai, gente. Eu tô muito nervoso. Vai, tá? Eu não consigo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu só toquei com a língua e já, tipo... Isso é realmente ruim. Gente, é muito ruim. Oh, meu Deus. É muito ruim. É muito ruim. E eu acho que é por causa dos molhos. Não é por causa da batata palha. Não. Oh, meu Deus. Dá vontade de vomitar, não dá? Gente, é tipo de vomitar o negócio. What a great idea for a video. What? I bet you Kent, who never says no to food, won't even want this smoothie. Ai, gente, vocês estão com saudade dele, né? You want some? You want some? You want some? You want some? Gente, pra vocês verem como tá... Eu queria que vocês pudessem cheirar isso aqui. Tá? Oh, cute. That's so gross. Oh, meu Deus. Gente, ai, só o cheiro. Realmente, foi muito, muito ruim. Muito nojento. Muito nojento. Mas, pelo menos, a gente não desperdiçou tantas coisas gostosas nisso. É. Não dá pra... Não dá pra tomar. Ainda tá na garganta. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa mistura brasileira e americana. Que não deu certo. Não façam em casa, por favor. Não fica bom. Quem sabe, se misturar todas as coisas boas, fica gostoso. Ah, eu duvido. Ok, gente. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.